Bem-vindo, Taurus! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua de peixes manda um beijo para Plutão esta manhã, querido touro, ativando o setor espiritual do seu mapa enquanto abre as portas para sonhos psíquicos. Considere meditar em seus encontros no reino astral enquanto você acorda do sono e Luna entra em Ares, colocando você em um clima privado e introspectivo. Embora você deseja solidão, pode ser difícil evitar a interação social quando Luna enfrenta Marte, trazendo uma energia ocupada para sua vida profissional. Considere reservar algum tempo sozinho no conforto de casa mais tarde esta noite, quando o sol e a lua compartilham um aspecto desequilibrado no alto. Diga ao seu eu interior em pânico para não se intimidar com as questões que o cercam. Os problemas são obscurecidos por vários fatores pelos quais outros são responsáveis e não você. Todos esses assuntos são triviais e serão resolvidos em pouco tempo. Planeje atividades recreativas para aliviar o estresse. Quando foi a última vez que você deixou as pessoas incríveis do Tintaurus saberem o quanto você as aprecia? Na verdade, hoje é um dia perfeito para isso, graças à única lua cheia de peixes de 2023, uma rara lua azul, iluminando sua 11ª casa de amigos, parceiros platônicos e companheiros de brincadeira. Dependendo do que for apropriado, em termos de conexões e precauções de segurança, você pode querer organizar uma pequena festa comemorativa, organizar um happy hour ou dar a todos um vale-presente. Gestos pequenos, mas sinceros, serão significativos. As pessoas desempenham todos os tipos de papéis em nossas vidas, existem os relacionamentos fundamentais que temos com nossos entes mais próximos e queridos, depois existem aqueles amigos íntimos e namorados com quem gostamos de compartilhar o máximo possível, embora alguns mais com outros, se você puder ler nas entrelinhas, e depois existem todas as pessoas lá fora, todas as pessoas que você conhece ou com quem se conectou por meio de uma forma ou de outra de mídia social. Essas pessoas podem não parecer tão importantes em geral, mas isso está sujeito a mudanças, especialmente agora que a poderosa lua cheia em peixes ilumina a sua 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais. Esta lua tem um aspecto lindo e parece que uma conexão distante pode de repente desempenhar um papel muito importante em sua vida, talvez não seja apenas uma pessoa. Mas na verdade todo um grupo de pessoas, de qualquer forma, os planetas estão reunindo vocês para desfrutar de algo especial. A lua se move para o signo atrás do seu, querido touro, encorajando você a dar um passo atrás em situações competitivas ou exigentes. É melhor tentar uma desintoxicação ou romper com o habitual com esse trânsito. Mesmo assim, você pode se sentir dividido com a oposição da lua-marte, mas entrar em contato com suas verdadeiras necessidades e desejos provavelmente deveria ser uma prioridade. Lembre-se de que você precisa de espaço para respirar. Marte, em seu setor de trabalho e saúde, muitas vezes estimula você a realizar as tarefas e é útil. Mas hoje Marte encontra um Saturno mal-morado, e pode aparecer um obstáculo que você precisa superar antes de seguir em frente. Não é fácil se expressar com confiança ou suavidade nesse breve trânsito. Faça ajustes e refinamentos em vez de decisões concretas para obter melhores resultados. Espere por um clima melhor para buscar as coisas que mais lhe são caras. Estar especialmente vigilante com contratos, saúde e questões de trabalho é uma boa ideia. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Cuidado, touro Foi uma longa semana de trabalho, então hoje pode ser a gota d'água se você não tomar cuidado, já que a lua entrará no ignoares. Você pode ter feito cara de corajoso para passar a semana de trabalho enquanto lidava com seus estressores com aparente facilidade. Portanto, a energia lunar pode amplificar seu aborrecimento ou irritação por questões aparentemente pequenas. Tente usar essa energia lunar combustível para agir e resolver quaisquer queixas, em vez de explodir em um momento inadequado. Você pode terminar esta semana com uma nota alta. Este é sem dúvida um momento muito intenso para você. Você tem a oportunidade de fazer conexões maravilhosas, então não hesite em enviar algum tipo de inscrição ou, possivelmente, entrar em contato com alguém que você acha que pode ajudá-lo com suas finanças. As energias lunares estão trabalhando a seu favor, mas se você deseja acelerar um pouco as coisas, você realmente precisa se concentrar no pensamento positivo. O pensamento positivo é tudo. A lei da atração traz a você o que você está divulgando para o mundo. Então agora é a hora de realmente pensar sobre o que você está divulgando para o mundo. É positivo ou negativo? Que mudanças você deseja ver em suas finanças? Estas são questões para pensar hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de setembro são 15, 35, 16, 24, 18, 39 Amor diário Você é forte, touro Você sempre sabe como abraçar a energia do nosso planeta vermelho, Marte. Atualmente, Marte está fervendo no canto do céu conhecido como Libra. Isso significa que as pessoas em todo o mundo estarão mais focadas em todos os temas que Libra rege, parceria, relacionamentos, conexão e negociação. Em um período de dois anos Por que Marte leva dois anos para circundar o Sol? Este é um momento particularmente auspicioso para as pessoas, independentemente do signo do zodíaco, encontrarem equilíbrio com os outros. Saber o que você traz para a mesa e articulá-lo a alguém que serve de espelho fluirá lindamente. A Lua está em peixes e na sua 11ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos seus ideais românticos um no outro. No trabalho Disciplina e trabalho árduo são o seu forte. Você pode estar desiludido, pois sua carreira parece ter estagnado. No entanto, o trabalho duro sempre compensa. Você está no caminho certo. Agora é vital seguir esse caminho. Não fique tentado por esquemas para enriquecimento rápido porque seu julgamento provavelmente estará comprometido agora. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A luz está em peixes hoje e na sua décima primeira casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Você é um orcarrolho que às vezes se esquece de obter prazer com suas conquistas. Para fazer isso, você precisa configurar um questionário para você trabalhar nas respostas. As perguntas podem ser, suas frutas favoritas estão presentes em casa ou não? O seu guarda-roupa contém o melhor dos trajes ou não? Pense em como você está! Sob esta energia planetária, concentre-se na criação de um ambiente pacífico e harmonioso em sua casa e em seus espaços de trabalho. Passe algum tempo decorando ou organizando o ambiente para promover equilíbrio e tranquilidade. Cristais como citrina ou quarto transparente podem ajudar a aumentar a energia positiva, enquanto alimentos como chá de camomila ou frutas frescas podem promover relaxamento e clareza mental. Família e amigos. Onde quer que você vá, há uma coisa ou outra para lembrá-lo dos dias passados, quando você fez amor com sua amada. Pode-se prever que você não está mais de acordo com eles. Não se arrependa pelas coisas não ditas e certas coisas não podem ser mudadas, então deixe-as serem como são. As pessoas vão chamar seu nome para sair e brincar, e cabe a você respondê-las, ou então elas podem muito bem seguir em frente e deixá-lo para trás, então não perca a chance de emoção e paixão. Há uma poderosa lua cheia em peixes que iluminará lindamente a sua 11ª casa de grupos sociais, bem como esperanças e sonhos, então está é uma oportunidade maravilhosa de se misturar com um grupo totalmente novo de pessoas. Este setor geralmente lida com relacionamentos platônicos, mas com esta lua lançando uma energia tão mágica nos céus, você poderá muito bem ver alguém saindo da zona de amizade e entrando em um território muito mais quente nas próximas semanas. As luas cheias oferecem uma janela de duas semanas para fazer a mágica acontecer, então vá em frente e vá em frente. Compatibilidade. No trabalho capricórnio. Apaixonado peixes. Com sorte virgem. Sua cor da sorte hoje. Dourado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!